O que é interessante do Boca é que vocês acharam uma sonoridade específica, um som. É verdade. Que independente de quem está cantando é o mesmo som, bicho. É louco isso, né? Se ouve o Boca Livre, tem o som de Boca Livre. É, graças, eu acho que se deve muito à forma do Maurício, da maneira como ele arranja. Maurício Maestro. É, o Maurício Maestro. Ele tem uma maneira de fazer arranjos vocais e isso fez com que o Boca Livre também se tornasse diferenciado. Claro que tem também as vozes, os timbres que se juntam ali, mas ele escreve de uma forma que faz com que essa sonoridade soie de uma forma muito particular. se identifica a sonoridade do Boca Livre e não é uma coisa que não era muito usada, eu acho. Eu acho que o Maurício veio com essa novidade, essa maneira de escrever vocal, que ele faz até hoje isso muito bem, e fez com que o Boca Livre adquirisse uma personalidade, uma sonoridade. A gente chama do quinto elemento, porque são os quatro cantando que produzem uma sonoridade que é a quinta voz, como se fosse uma quinta voz. É, e é total mesmo.